A CIDADE NO BRASIL Está procurando alguém ou quer alugar um quarto? Eu quero um quarto. Você tem um para alugar para mim? Claro que temos. O senhor está sozinho? Por quantos dias? Sim, estou sozinho, e só Deus sabe quantos dias serão. Tudo bem? E de onde o senhor vem? De Marden. Tem algum problema? Sabe, senhor, aqui não é igual à sua cidade. Um quarto mais café da manhã custam 50 liras. O quê? Nossa, eu não pedi uma casa, eu só quero um quarto. Eu já disse, são 50 liras por noite mais o café da manhã. Não tem ou tem mais barato? Está bem, quero um quarto. A regra é pagamento adiantado de duas diárias. Mas é possível que eu fique só uma noite? É como se fosse um depósito, é a regra. Eu sou apenas um funcionário. É pegar ou largar? Vai querer ou não? São 100 liras. Está bem, eu fico. Quarto andar, quarto 402. A Narin e a Sila saíram? Senhor Azad, eu não sei. Eu quero falar com segurança chamado Ur-han. Ele deve saber para onde elas foram. Não se preocupe, eu vou ligar para ele. Puxa. Narin, obrigada por ter ido comigo. Eu realmente precisava da sua ajuda. Se não fosse você, quem me daria apoio? Sila, você é minha amiga e minha irmã. E não esqueça que dividimos o mesmo destino. Lógico que eu sempre estaria ao seu lado. Aonde você foi? Por que não me contou que iria sair? Azad, nós fomos visitar o túmulo dos pais da Sila. Sejam bem-vindos. Olá. Eu vou lavar as mãos e o rosto. Eu posso ir com você, se você quiser. Eu posso ajudar. Não, obrigada. Já me sinto melhor. Narin. Azad, o que foi? Quando eu acordei hoje de manhã e não te vi ao meu lado, o meu mundo desabou. Narin, eu não existo mais sem você. Azad, não chora. Eu não estou brava só com você, mas comigo também. Não se esqueça que nada neste mundo pode matar o meu amor por você. Talvez só se você disser que não me ama mais e que ama outra pessoa. Narin, nada para mim faz sentido sem você. Eu vim para este mundo com você e vou embora com você. Por que o senhor não usou o elevador? Por que? Tem algum problema? É para o livro de registro do hotel. Eu preciso dos seus documentos. Esqueci de fazer isso lá embaixo. Posso falar em vez de mostrar? Desculpe, infelizmente não. Eu preciso para fazer o registro. Relaxa, eu já te devolvo. É apenas para uma formalidade. No final do corredor fica o seu quarto. Seja bem-vindo. Tchelila, o que pensa que está fazendo? O que você está fazendo aqui? Alô? É o Tchelil. Já estou aqui. Estou ligando só para avisar. Ah, então você veio. Esperamos por você, homem. De qualquer forma, mesmo tarde, veio. Sabe de uma coisa? Estava começando a ficar preocupado. Você vai limpar o seu nome. Vai limpar o seu nome como homem. Vai poder alguém que saiu do caminho certo. Muito obrigado, senhor. Onde está agora? Se precisar, podemos te levar para um lugar seguro. Não é preciso. Obrigado. Eu estou na casa de um parente, senhor. Vamos passar para o endereço da sua filha. Acabe logo com isso. Você vai para Katia. O endereço do grupo Osdemir é lá. Qualquer dúvida, pergunte. Que alguém te ajude. Está bem, senhor. Até agora só temos o endereço da sua filha. Quando encontrarmos o Doazade, nós te avisaremos. Eu quero saber sobre cada passo seu, entendeu? Pode ligar se precisar. Aviso caso ocorra alguma mudança. Sim, senhor. Onde você está, Bedar? Eu estou aqui sozinho e não tem ninguém para me ajudar. Me ajude, Bedar. E aí